Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai analisar aqui a música Poderoso Deus na voz da Eliana Ribeiro, ok? Então vamos começar. Vamos começar com esse comecinho aqui, esse improvisozinho bonitinho que ela colocou aqui no começo. É um material muito legal para se colocar em começo de música e tudo mais, dependendo da música, claro. Porque fica uma introdução com voz, fica bonito nessas versões acústicas de música, essas versões mais tranquilinhas, ou só violão em voz, ou só, no caso aqui, a piano em voz. É bem legal. Só tem um porém. Muitas vezes eu ouço algumas pessoas fazendo esse... Só que com a garganta segurando aqui, por ser uma frase melódica mais baixinha, com menos volume, digamos assim, acontece das pessoas segurarem a voz, fazendo... Achando que é desse jeito que a gente faz um piano, né? Seria o pianinho da voz, seria aquele... Ela faz mais baixinha. Mas não é bem assim. A gente faz... Tem que ser como se fosse uma coisa de alívio, suspiro, sabe? Só que, claro, com o ar mais controlado e tudo mais, né? O ar, não a voz, tá bom? A gente controla o ar e não a voz. Mas assim, precisa ser mais solto, com mais... O ar não tem que estar livre, né? Entendeu? Vamos pegar esse comecinho aqui, o que ela faz nele? É uma parte grave da música, né? Então, é bem grave, aliás, né? Sopra, Espírito de Deus Uma coisinha grave na música. E o que ela faz, né? Por exemplo, principalmente quando é uma coisa assim que você... É um grave que você sente desconforto, mas aí, né? Sopra, a gente não faz desse jeito. A gente coloca essa voz mais soprada, como se fosse um mochiche ou coisa do tipo. Também pra dar esse ar de calma na música, né? Sopra, Espírito de Deus Sopra, Espírito de Deus Precisa de mais ar, você coloca mais ar do que voz, assim, né? Sopra, Espírito de Deus E não... Sopra, Espírito de Deus Fica esquisito, né? Então, ela colocou esse grave que a gente... Meio que ela saiu assim, ali, do brilho da voz dela, mas ao mesmo tempo deixou uma voz com energia bonita, que combinou bastante no comecinho da música, tá bom? Então, nesse comecinho aqui, pra fazer esse efeito bonito que ela fez de calma e tal É justamente esse... Falar desse jeito, cantar desse jeito Sopra, Espírito de Deus Sopra, Espírito de Deus Espera lá, vamos seguir Liberto é um som de milagres sobre nós Queremos ver sinais Na manifestação do teu poder Aí aqui, né? Ela já saiu desse negócio do sussurrado, né? Desse grave E ela já colocou mais voz, né? Vamos ver de novo o que ela faz Queremos ver sinais E mesmo assim, ela ainda não... Como é que eu posso dizer? Ela ainda assim não coloca... Não faz uma voz muito forte Ela faz uma voz bem coberta, bem apoiada Bem projetada, né? Mas não é nada Queremos ver... Ela faz esse grito aqui, né? A voz Queremos ver sinais É uma coisa mais falada mesmo, sabe? Queremos ver sinais Queremos ver sinais Pra aprender a cantar desse jeito Que eu sei também que acontece Que é aí, nesses momentos Que a pessoa mais coloca a voz na garganta, né? Queremos ver... Até solta a V aqui Sinais Eu nem sei o que fazer Mas é... Querer... Pra você não colocar na garganta Eu tenho que imaginar como é que seria Isso na voz falada Queremos ver sinais Olha, tenta prestar sua atenção Onde a sua voz está Queremos ver sinais Queremos ver... Queremos ver... Sinais... Sinais... Entendeu? Tudo ali com essa... Essa leveza da nossa voz falada Entendeu? Vamos lá A manifestação do teu poder Por que a frente Pois quem crê Pois quem crê Verá Verá A glória do Senhor acontecer Ai, também tem essa questão do descanso A glória do Senhor acontecer Descanso Descanso Poderoso Deus E rei Aqui ela deu uma leve ênfase no rei Só que se vocês perceberem Não fica uma ênfase muito destacada Poderoso Deus e rei Não fica essa ênfase no rei É só uma ênfase assim de mudança do ar em si Poderoso Deus e rei É como se a gente estivesse falando Poderoso Deus e rei Né? Desse jeito aqui Continua soando com a mesma frase Mas o rei tem um leve destaque Poderoso Deus e rei Vamos lá E dá um som de cura Neste lugar Mais uma sombra Poderoso Deus Relaxa E vem E vem E dá um som de cura Neste lugar Aqui ó, tensão pra voltar do começo Isso, aqui ó Mesmo, geralmente nas músicas O correto, né? É quando a gente vai cantar uma música E aí a gente repete A mesma letra que a gente já fez no começo O correto é sempre a gente colocar Um pouquinho mais de movimento Um pouquinho mais de energia No caso daqui, como tá grave É um pouco ruim a gente colocar isso Só se a gente, ou jogar pra cima e tudo mais Colocar a intensidade no caso Mas movimentação e energia dá pra colocar Ela não fez só Aqui no começo, bem no comecinho Vocês prestarem bem atenção Fica Sopra Espírito de Deus Aquela já fez mais Mais ligado, mais andado Sopra Espírito de Deus Ela já ligou mais Já colocou um movimento assim Uma movimentação tão mais sutil Mas muito sutil mesmo Que é só prestando atenção Que dá pra ouvir mesmo Mas ao mesmo tempo Você sente que tem uma Uma diferenciazinha Do comecinho Do comecinho pra essa parte aí Que ela repete de novo A mesma letra do começo Parece que a voz está com um sorriso Libera a ilusão de milagres Sobre nós Queremos ver Queremos ver Sinais A manifestação do teu poder Libera a ilusão de milagres Pois vem 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 Seja bem parecido Com o começo A voz toda Parece que está mais sorridente Parece que a voz está mais feliz A pessoa Mesmo quando você sente Assim Você pode não ouvir isso Mas você Parando assim Você pode não saber falar isso Mas parando assim Para ouvir a música Você vê que não parece A mesma coisa O mesmo refrão lá Que ela fez anteriormente Está sempre com um sorriso Mais na voz Entendeu? Mais empolgada E vê que também Não tem a necessidade De colocar muito melisma Ela não está tendo a necessidade De enfeitar muito a música Porque a música em si Já é bonita Na sua essência Ela não precisa De tanto enfeite Muitas vezes também Uma música que quer Passar alguma mensagem Seja do que for Uma música muito enfeitada Às vezes tira o foco Da mensagem Que é a letra da música Que a música em si está passando E passa a destacar O melisma O falsete As quebras de vozes Os fluxos de ar E tudo mais Agora Quando você Junta a mensagem Da música Com um apoio respiratório Junto com Um ligado E boa articulação Também Sem a voz estar presa Você percebe Que a música É melhor A música passa melhor Essa sensação Vamos dar uma dançadinha aqui Aqui É o que a gente chama De atence da música Porque você vê A parte Onde a música está no auge Digamos assim Aquela parte mais forte Da música E mesmo assim Vocês veem que Claro Ela aumentou Ela deu mais potência Para a voz Mas mesmo assim Você vê que não está Aquela coisa exagerada Não está muito Como é que eu posso explicar Não está Whitney Houston da vida Digamos assim Aquela coisa extremamente Com muito volume Muita potência Muita merisma Muita técnica Não Está até bem simples Embora Esteja Bem projetada A voz está só projetada Está só super bem projetada Está super bem apoiada E E Também super bem articulada Vocês percebem que Quanto a pessoa Não Como é que eu posso dizer Não enfeita muito A gente consegue entender Bem a letra da música Entendeu Está bem ligado Também Incendeia Senhora A tua igreja Incendeia Senhor A tua igreja Olha como ficou assim A tua igreja Dependendo do cantor Provavelmente já tinha enchido Só esse Ai de merismas Mas é que vocês percebem Que ficou muito mais bonito Desse jeito Ficou ligadinho Ficou bem feito Ficou projetado E tal É assim que Tem algumas músicas Que pedem isso Então a primeira coisa Que você tem que fazer É sempre tentar Escutar a música Com bastante atenção Para ver o que ela está pedindo Porque a música fala Para você Ela fala Se ela Dá para ouvir Através dessa música Se você realmente Precisa colocar muito efeito Se você precisa Colocar mais potência Ou não Dependendo da música Ela pede mais potência Dependendo da música Ela pede mais merismas No caso dessa música Não Aquele suspiro No meu colher No começo Poderoso Deus É aqui Aquele momento Depois desse áudio Da música Que a gente Diminui um pouquinho Ali Dá uma suavizada E a gente faz Poderoso Deus E não é segurado Poderoso Deus Não Poderoso Deus A gente não precisa segurar Para fazer mais baixinho Quando a gente quer falar baixinho Com alguém O que a gente faz? Pega para mim ali A toalha Pega para mim A pasta de dente A gente faz isso A gente não faz isso Pega para mim a toalha A gente não faz desse jeito Pega para mim tal coisa Pega para mim um copo d'água Né? Desse jeito A gente faz desse jeito Então a gente canta Poderoso Deus Né? Quando a gente quer fazer mais baixinho Poderoso Deus Poderoso Deus Poderoso Deus Poderoso Deus Entendeu? Ela acabou de fazer um leve Veslinha aqui Bem simples Então Ela colocou um enfeitezinho aqui Só para ficar mais diferenciado E tudo mais Mas mesmo assim Foi uma coisa bem simplesinha É isso Então vou encerrar isso daqui por aqui Mas deu pra entender mais ou menos Como é que funciona, né? Uma música com bastante apoio Né? Solta Tenta comparar a sua voz Quando você for cantar Sua voz Com a sua fala Poderoso Deus Poderoso Deus Poderoso Deus Poderoso Deus Entendeu? Principalmente também As partes mais pequenininhas As partes mais baixinhas Poderoso Deus Não? Poderoso Deus Né? Poderoso Deus Sempre tentando sentir o ar De sair livre da sua boca Ok, então Então é isso E até a próxima Tchau Tchau